Agora uma notícia com o final feliz. Policiais militares salvaram o bebê que estava engasgado em Manhoaçu. Os militares iam para o distrito de Realeza e se depararam com um homem com um veículo parado no meio da pista pedindo socorro. Segundo ele, a sobrinha de apenas dois meses de idade que estava dentro do carro estaria engasgada e sem conseguir respirar. Os policiais levaram a criança para o pronto atendimento. No deslocamento, o sargento Alailton realizou a manobra de Emily. E antes da chegada na unidade hospitalar, a criança voltou a respirar. Após o atendimento, o bebê foi liberado.